Agora, nós vamos brincar com a música Escravos de Jó. Só que a gente vai fazer com o nosso corpo. Você vai precisar de uma corda, de uma fita ou de um tecido, um pano. Peça pra mamãe e pro papai. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar pertinho do meu pé e quando a música falar tira, bota, aí eu ponho do lado de lá do pano, com a perna que eu quiser. E guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá, eu vou fazer zigue, zigue, zá. Eu entro com o pé, levo o outro pé, saio com o pé e saio com o outro pé. Certo? Entro, saio. Se você achar muito difícil, aí você só faz assim, tá bom? Dá pausa no vídeo que eu tô... Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Vamos brincar com a música Escravos de Jó. É muito legal. Vem comigo! Escravos de Jó jogavam tachangar. Escravos de Jó jogavam tachangar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Escravos de Jó jogavam tachangar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. É o amor! O astro esponete! Escravos de Jó jogavam tachangar. Escravos de Jó jogavam tachangar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Escravos de Jó jogavam tachangar. Escravos de Jó jogavam tachangar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Tira a porta, deixa o zambelé ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Valeu, garota Foi muito bom Obrigado, vocês